Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Gabs e hoje estou aqui para falar para vocês quais são os livros que eu estou louca, louca para ver na telinha do cinema. Então, por favor, comprem o direito desses livros porque eu preciso, sabe o que é uma necessidade? De ver esses livros na telinha do cinema. Quem me acompanha no blog sabe o quanto que eu sou apaixonada e viciada por cinema. Então, vamos lá! O primeiro livro que eu ia adorar, amar, ver na telinha do cinema é Legend da Mary Lou. Essa trilogia é maravilhosa, só quem leu sabe o quanto que isso aqui é bom, é muito maravilhoso, é sensacional e eu preciso ver Legend na telinha do cinema. Eu preciso ver quem eles colocariam como a June, quem eles colocariam como o Jay e como que eles iam desenrolar essa história. E eu espero que quando eles colocarem este filme no cinema, que eu sei que já compraram os direitos autorais, façam uma adaptação impecável. Porque se estragarem esse livro, olha, vou ficar chateada, vou ficar bolada, não vou gostar. Depois, um livro que eu gostei muito e eu dei muita risada e eu quero muito que esse livro vá para o cinema, que é Will and Will, um nome, um destino. John Green e David Levitan. Eu dei muita risada com esse livro, eu adorei esse livro. A história dos Will se encontrando é sensacional e eu queria muito saber como é que eles iriam colocar, porque na parte do Teenie Cooper eu imaginei muito o Glee. Eu quero reler este livro porque é para matar a saudade, então eu pretendo que vocês façam um filme deste livro para eu poder ficar nostálgica e amar para sempre. O próximo livro que eu quero muito que vire filme é Todo Dia do David Levitan, porque, né, quem já leu este livro sabe o quão maravilhoso é essa história do David Levitan. Gente, imagina como eles iriam fazer um espírito que entra no corpo de uma pessoa a cada dia e ele indo atrás da Rihanna e contando que ele é o Ei. Meu Deus do céu, ia ser uma loucura, eu ia simplesmente amar. Então, por favor, comprem Direitos de Todo Dia do David Levitan. Em seguida, um livro que eu gostei muito que eu li no começo desse ano foi A Cidade de Morada, da Ryan Grodin e Pelo Amor de Deus. Por que eu não tinha lido esse livro antes? Eu comprei faz tempo e só fui ler no começo desse ano e me arrependi porque eu acho que eu já deveria ter lido essa história, porém já quero ler de novo. Eu queria só imaginar como é que eles iriam colocar cada personagem e cada briga, cada luta que a nossa querida Xin Lin, acho que é assim que se pronuncia o nome, ia ter. E que desde o começo desse livro já me pegou desde a primeira página. Então, imagine um filme. Se o filme fosse ação total, que eu li o livro ia ser sensacional. Um filme que eu acho que seria super, hiper, mega, master, blaster, polêmico seria Lua de Larvas, da Sally Garner. Gente, sério. Gente, sério. Vocês já leram esse livro? Então faz o favor de ler. Porque olha como o negócio ia ser polêmico. Imagina colocando crianças descobrindo um segredo que até hoje algumas pessoas desconfiam que sejam mentiras e descobrindo sua homossexualidade desde pequeno. Então ia ser um livro muito polêmico e ia ser um livro que eu iria amar assistir. Depois, o meu queridinho, e não me julguem, A Seleção. Por favor, cadê o filme de A Seleção nesse cinema? Pelo amor de Deus, gente, tem que ter A Seleção lá. Eu preciso ver o Maxon, eu preciso ver a América, eu preciso ver todas as estupias, eu preciso ver o que vai acontecer. Eu preciso saber como eles vão construir essas castas, eu preciso saber quem vai ser o Aspen. Gente, pelo amor de Deus, façam logo a seleção, porque eu tô necessitando já, eu não aguento mais ficar só na minha imaginação. Eu preciso que vocês coloquem aí, ó, na tela pra gente ver o negócio todo. Por favor, coloquem na telinha logo, porque eu preciso, eu necessito. Tô quase tendo um ataque do coração. O que eu também ia gostar muito, muito de ver é Mosquito Lange do David Arnold. Tudo bem que não precisa só vir aqui pra minha cidade, que vocês vão entender do que eu estou falando, brincadeirinha. Mas Mosquito Lange foi um livro que me surpreendeu e eu adorei, é uma road trip, e eu gostaria muito de ver quem eles colocaria como a mim, como que seria esse personagem, como que eles iam desenrolar essas histórias e tratar dos assuntos que tratam nesse livro. Então, assim, ia ser sensacional. Eu preciso que vocês façam de Mosquito Lange, porque eu adorei esse livro e eu tenho certeza que como filme, também ficaria muito, muito legal. E o que eu gostaria muito, muito, muito de ver na telinha do cinema é... Ela não é invisível, do Mark Sedgwick. Imagina uma menina cega saindo com seu irmão de 7 anos e uma longa, longa jornada, sofrendo bullying pelo caminho, com pessoas desconhecidas, sem entender realmente o que está acontecendo ao seu redor, apenas com seu irmão tigiano. Gente, sensacional. Já a premissa é sensacional. Faça esse livro. Agora, isso daqui, também, assim, uma polêmica. Porque quando se trata de religião, é sempre polêmica, não é mesmo? Então, por favor, façam logo o filme de Vivian contra o Apocalipse, da Kate Coelho, porque, meu Deus do céu, Vivian, amiga, você é demais. Ele vai te mostrar o que é realmente o fanatismo das pessoas, o quanto a pessoa fanática vai por uma coisa que talvez ela ache que é certo ou não. Então, vivem a contra o Apocalipse nas telinhas. E por último, mas não menos importante, o livro que eu chorei e que eu choro. Só de olhar pra ele, eu já estou chorando. E eu tenho certeza que esse livro eu ia chorar mais do que A Culpa é das Estrelas, que seria Por Lugares Incríveis, da Jennifer Niven. Quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto que eu sou apaixonada por esse livro. Se eu puder colocar esse livro em todos os temas dos meus vídeos, eu vou colocar. E coloquem nas telinhas de cinemas Por Lugares Incríveis, pra eu chorar que nem uma louca. Pra eu chorar, pra eu despedaçar o meu coração naquele lugar, naquela poltrona comendo pipoca. Sério, façam Por Lugares Incríveis. Tem resenha já aqui no canal, vou deixar o card aqui pra vocês. E vocês vão saber do que eu estou falando. Por favor. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês já leram um desses livros e querem muito que eles entram pra telinha do cinema, conta aqui embaixo pra mim. E conta também quais livros vocês gostariam que entrasse pra telinha do cinema. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixem de dar um like pra mim. Se inscrevam aqui no canal, aqui embaixo, para as próximas novidades. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. E até o próximo vídeo. Tchau!